Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Eu te amo, me perdoe, sinto muito, sou grata. Eu te amo, me perdoe, sinto muito, sou grata. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, eu sou grata. Eu te amo, agradeço ao Rio Amazonas, agradeço a Mãe Natureza pela vida, agradeço cada verde dessa floresta que contribui para o meu oxigênio e para o oxigênio de tantas pessoas. Ó grande pulmão do mundo, eu te amo, me perdoe, sou grata, sinto muito, eu te amo, me perdoe, sou grata, sinto muito, eu desbloqueio cada crença limitante minha, abrindo a minha visão para um novo mundo e um novo posicionamento onde os meus problemas se tornam pequenos, eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata, se algum dia eu ou algum descendente meu fez mal ao rio Amazônia, a floresta Amazônica ou algum morador desta região, peço que tudo seja libertado e que eu consiga estabelecer novamente a comunicação com o rio, floresta e a população nativa, sinto muito, sinto muito, me perdoe, me perdoe, eu te amo, eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo, eu te amo, sinto muito, sou grata, me perdoe. Nessa hora, bendita, sinto muito, 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 sinto eu te amo, sinto muito, sou grata, me perdoe, eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata, eu apago todas as memórias negativas de dentro de mim, queridas memórias, obrigada por existirem, eu vos liberto para que eu também possa ser libertada, eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Eu te amo, me perdoe, sinto muito, sou grata, eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo, eu te amo, sinto muito, sinto muito, me perdoe, me perdoe, sou grata, sou grata, sou grata pela vida, sou grata pelos donos, sou grata pela presença divina do meu Criador, ó grande Criador, sou grata. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, eu te amo.